E aí pessoal, beleza? Eu vou estar ensinando vocês a colocar pino T, esse é o F, pino T, no pinador de pino F da MTX. Pode servir em outros, tá? Aqui eu tenho uma caixa de pino F e acabei de desmontar a caixa do pino T. Mas é, vai estar valendo. Aqui uma caixa de pino T, eu vou usar o pino T, olha o tamanho da cabeça dele. Vocês conhecem, então vocês vão ver, é o pino T mesmo. Esse é o pino F, o ampeador trabalha no pino F, esse daqui, esse pinador. Eu quero usar o T. O trilho dele, o pino T, pode ver, bem grosso, ele passa normal aqui em cima, tá vendo? Então, quer dizer o que? Ele é fabricado esse trilho para os dois. A diferença está aqui na cabeça, a passagem dele. Vou mostrar como vocês vão fazer, simples, sem modificar o pinador, tá? Vocês vão pegar um grampo, um pino, do pino T. Tá vendo essa lateralzinha aqui? Essa lateral aqui, para não atrapalhar o trilho do grampo, você vai colocar aqui. E vai fechar. E vai fechar, ó. Cuidado para você não pegar no gatilho e se machucar. Apesar que tem que empurrar isso, tá vendo? Consegui fechar. E repara aqui, ó. Isso aqui está servindo como um espaçador, olha o espacinho. Agora, ó, vou pegar o espino T, pode ver que não é o F. Deixa eu pegar um F, vou mostrar o F bem fininho. Ó, do lado do T. Olha a diferença. Vou usar o T. Ó, opa. Estou bem doido. Não tem problema. Vou pegar, deixar isso aqui, pegar um P. E, ó. Coloca ele. E fecha, opa, fecha normal. Tá aqui, ó. O espaçador, olha aqui, sem grampo nenhum. Ó. Olha lá. Ó como funciona. Tá vendo? Ainda vou dar mais grampo, ó. Saiu todos, tá vendo? Inclusive, aqui saiu dois, ó. Do lado do outro. Eu apertei muito rápido o gatilho. Beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo. E aí, ó.